Governo exonera 29 servidores do Gabinete de Segurança Institucional. Veja a lista. Lula, por sua vez, deve manter o GSI com um militar à frente, apesar da pressão de parte de seus auxiliares para que a pasta seja extinta. O Gabinete de Segurança Institucional, GSI, exonerou nesta quarta-feira 26, três secretários nacionais e 26 servidores do órgão. Mais cedo, a CNN já havia noticiado que o coronel da Reserva Jorge Henrique Luz Fontes, da chefia de gabinete na Secretaria Executiva, havia deixado o GSI. Fontes ocupava o cargo desde fevereiro de 2022, mas estava no GSI desde o governo de Michel Temer. Em 2016, o coronel estava subordinado pelo ex-secretário-executivo do GSI, o general Ricardo Nigri, também exonerado a pedido após a saída de Gonçalves Dias do comando do órgão. Veja todos os exonerados. Secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional. Brigadeiro do Armac Sintra Moreira, secretário de Segurança e Coordenação Presidencial. General de Brigada Márcio Escardoso Neto, secretário de Coordenação de Sistemas. Contra Almirante Marcelo da Silva Gomes, secretário-executivo adjunto. General de Brigada Marcelo Gomes Sabade Alencar, assessor militar. Capitão de Mar e Guerra Tácito Augusto da Gama Leite, diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional. Coronel da Aeronáutica Ivan Lucas Carpichin, assessor-chefe militar. Coronel do Exército Luiz Antônio Correia Lima, assessor militar. Coronel do Exército Antônio Alexandre Rocha, pontes diretor do Departamento de Gestão. Coronel do Exército Gladstone Barreira Júnior, assessor militar. Coronel do Exército Alexandre Santos de Amorim, coordenador-geral de capacitação. Coronel do Exército Valdir Campelo, júnior-chefe de gabinete da Secretaria Executiva. Coronel do Exército Jorge Henrique Luz Fontes, coordenador-geral de segurança de instalações. Coronel do Exército André Luiz Garcia Furtado, assessor técnico-militar. Major do Exército Anísio Moraes, pessoa júnior-chefe. Major da Polícia Militar do Distrito Federal Wagner Bruno Alves de Oliveira, assessor técnico-militar. Capitão Jorge Alan dos Santos, sem função. Capitão Nicomedes Cardoso Menezes, neto assistente técnico-militar. Primeiro-tenente do Exército Jorge Luzi Leandro de Barcelos, assistente técnico-militar. Primeiro-tenente do Exército Edi Carlos Bernardino, assistente técnico-militar. Segundo-tenente do Exército Felipe Belo Bastos, supervisor. Subtenente do Exército Ivan Freire de Freitas, supervisor. Subtenente do Exército Alessandro Moreira Flores Nunes, supervisor. Suboficial da Marinha. Washington Luiz Puglesi do Santos, supervisor. Suboficial da Aeronáutica Rainer e Dias da Paixão Ribeiro, supervisor. Primeiro-sargento do Exército Christian Guerreiro da Cruz, assistente. Primeiro-sargento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal Wendel Teófilo da Silva Soares, assistente. Primeiro-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal Emivaldo José da Silva, especialista. Terceiro-sargento da Polícia Militar do Distrito Federal João Luiz Sapucaia Vinhas, assessora técnica do gabinete. Nair Henrique de Oliveira Lula deve manter militar à frente do GSI. Lula, por sua vez, deve manter o GSI com o militar à frente, apesar da pressão de parte de seus auxiliares para que a pasta seja extinta. O nome mais cotado para acomodar o GSI é o do general da reserva Marcos Antônio Amaro dos Santos. A CNN mostrou na terça-feira 25 que Lula pretende ter uma nova reunião com Amaro antes de definir o futuro do GSI. Fontes do governo relataram a reportagem que a decisão do presidente deve ser tomada nos próximos dias com o retorno de Lula ao Brasil. Na semana passada, o presidente se reuniu com o general para apresentar a ele sua visão sobre a pasta. O nome do general Amaro é bem avaliado entre militares da ativa e da reserva ouvidos pela CNN. Integrantes das Forças Armadas classificam o general como sendo um homem calmo, ponderado e conciliador e acreditam que, por conta de seu perfil, pode ser a escolha ideal para o atual momento de reestruturação do GSI. A saída do general Gonçalves Dias do GSI na semana passada, após a revelação pela CNN de vídeos mostrando sua atuação no dia 8 de janeiro, reacendeu no governo a discussão em torno do futuro da pasta, que foi esvaziada desde o início do ano. A defesa feita por uma ala de auxiliares do presidente é a de que haja desmilitarização do governo. O GSI perdeu duas de suas principais atribuições nos últimos meses. A Agência Brasileira de Inteligência, a BI, subordinada à pasta, passou a responder à Casa Civil, chefiada pelo ministro Rui Costa. Já a segurança do presidente e do vice-presidente deixou de ser feita exclusivamente por militares e passou a ser realizada majoritariamente por policiais federais. Asterisco publicado por Douglas Porto.